Olá! Nós vamos fazer hoje uma receita de brigadeiro simples de chocolate. Nós vamos ter duas convidados especiais para nos ajudar a fazer a receita. Enquanto elas não chegam, nós vamos fazer a parte que vai ao fogo. Os ingredientes que vamos usar para a nossa receita são uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma caixa de leite condensado, três colheres de sopa de chocolate em pó, granulado de chocolate à vontade e forminhas de papel para colocar a nossa receita. Esses são os ingredientes que vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo apagado, nós vamos colocar o leite condensado, as três colheres de sopa de chocolate em pó, colheres bem cheias e a colher de sopa de manteiga. Vamos misturar. Agora nós ligamos o fogo e deixamos ele baixo até terminarmos o nosso brigadeiro. Agora nós vamos mexer aqui sem parar até soltar do fundo da panela. Tem que ficar bem consistente. Nós mexemos com essa colher de madeira que ela facilita muito e ajuda para não queimar o nosso brigadeiro. Nós não podemos parar de mexer. Continuando um pouco baixo. Essa é a parte mais importante da receita. A consistência do nosso brigadeiro. Aqui gente tem que ficar nesse ponto assim ó. Bem consistente. Para poder enrolar e ficar do jeito que nós queremos. Agora nós apagamos o forro. Nós untamos um prato com a manteiga ou margarina. Não pode esquecer não, tá gente? Senão vai agarrar. E vamos despejar o nosso brigadeiro nesse prato. Agora nós vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. O nosso brigadeiro já esfriou. Ele fica bem consistente assim. Que nós deixamos ele cozinhar bem. Mas se por acaso estiver muito quente em sua região, no dia que você for fazer. Você deixe ele por apenas 15 minutos na geladeira. Para ele pegar essa consistência aqui ó. Ele tem que ficar assim ó. Nessa consistência para poder enrolar. Aí nós fazemos assim ó. Passamos no granulado. E colocamos nas forminhas de papel. Eeeeeee! Chegaram duas meninas muito queridas. Minhas netinhas lindas. A Bianca e a Laís. Gente, elas estão me ajudando a enrolar os nossos brigadeiros. Elas gostam muito de brigadeiro. Então tá feliz de quebrar uma bola. Não um oval. E aí Você vê esses os segunos lá, né? Música Música O cara me dá uma colher Minha, uma ropa tudo Minha, o cara agora já raspou muito Muita, ainda Dá um brigadeiro Que daqui entenda, ainda Música 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 Oi gente Eu ajudei a minha avó A fazer brigadeiro Música Olha como ficou bonita a nossa receita, gente E você pode chamar as crianças Para te ajudar a enrolar Só a parte que vai ao fogo Que você faz sozinha Que delícia, não é meninas Música 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 Música